A Força Nacional de Segurança vai permanecer em São Luís, no Maranhão, por mais 90 dias para dar apoio à manutenção da ordem do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, depois das recentes rebeliões e mortes de detentos. A prorrogação dos trabalhos foi autorizada pelo Ministério da Justiça a pedido do Estado do Maranhão. A Força Nacional atua no presídio desde outubro de 2013 e também dá suporte na preservação da ordem pública e do patrimônio da capital maranhense desde o mês passado. Atualmente, a Força Nacional opera também no Distrito Federal e em mais 13 estados brasileiros. De Brasília, Carolina Rocha.